Você faz o joelho e aí isso pode gerar lesão. Então, quando vocês vão estar regulando a bicicleta para pedalar, vocês têm que prestar atenção não somente na pessoa vista de lado, pensando naqueles ângulos, na altura e no ângulo do joelho, mas pensando também, vendo a pessoa de frente, para evitar que ela faça esses movimentos laterais do joelho. Essa, de uma forma geral, é a visão do ciclismo. A visão do ciclismo, que eu podia falar para vocês. Como vocês pediram, tem bastante outras coisas para falar? De outros esportes. Eu vou comentar mais um esporte e depois a gente dar uma parada do intervalo. Bom. Mas alguma dúvida de ciclismo, por enquanto, pessoal? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Que não ficou claro para vocês? Porque a questão fundamental, quando a gente está, assim, para a prática nossa, do dia a dia com a bicicleta, é em relação à altura do banco. Não é a única coisa que se estudar no ciclismo, é lógico. Quando está se pensando em altura do banco, você pode usar aquelas medidas de referência que eu falei para vocês. Então, tem quatro referências diferentes. A altura do trocântico, a altura da pelve, ou a altura da crista do cavalo. Ou então, o ângulo máximo, porque a pessoa vai estar passando de extensão, quando ela estiver pedalando. Tá. Tá. Não, tem diferença sim, porque... Quando a pessoa está usando a sapatilha, né? Porque quando a pessoa está usando a sapatilha, o pé está preso no pedal o tempo inteiro. E o pé estando preso no pedal o tempo inteiro, você tem chance de você trazer o pedal para cima. Quando você não tem o pé preso no pedal, Por exemplo, as ações, você não tem como... O seu pé não tem como trazer o pé, o pedal para cima. A sua ação é simplesmente você trazer a perna para cima, mas você não está trazendo o pedal. Então, vamos pensar o seguinte. Quando você está pedalando na bicicleta, os dois pés estão presos no pedal, você está com a sapatilha, Um pé ajuda o pedal a descer, e o outro pé ajuda o pedal a subir. Agora, quando você tem... Quando você não tem a sapatilha, o seu pé está solto no pedal, um pé abaixa, ajuda a baixar o pedal, mas o pé que está de cima, ele não vai ajudar a subir o pedal. O que ele vai fazer é evitar, ele diminuir o esforço, ele não vai diminuir o esforço, ele vai diminuir, ele vai tentar atrapalhar menos o outro pé. Então, você vai ter um pouco, tem atividade diferente, sim. Tudo bem, David? Obrigado. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. E daqui é um livro bem bacana de biomecânica do esporte, de uma forma geral, tá? Então, daqui tem na biblioteca, né, biomecânica no esporte, melhora do desempenho e prevenção de lesões. O editor disso foi o Zaciocz, o professor Zaciocz. Vamos para o salto. Tinha umas perguntas sobre salto. Deixa eu soltar. Uma parte do salto eu comentei quando eu falei para vocês de ginástica, né, que envolve os movimentos acrobáticos. Mas aqui eu quero comentar com vocês a questão do salto à distância. Mas aqui eu salto à altura. Salto à distância. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. No salto. No salto. No salto. No salto. No salto é uma das modalidades esportivas, do ponto de vista biomecânico, que mais você faz força no chão. Tá? Tá? Quando você faz o salto... No salto vertical... No salto vertical... Aqui é uma curva típica do salto. Aqui é uma curva típica do salto vertical. Então, peraí que eu aguentei um pouco com vocês, né? No salto vertical... No salto vertical... A força que a gente faz no chão... Não tá aqui, nesse daqui... A força, ela chega... No salto... No salto triplo, você chega a fazer 15 vezes o peso corporal. No salto triplo, você chega a fazer até 17 vezes o peso corporal, quando você tá saltando. Não tá aqui, não tá aqui. Aqui não tem... Mas é que tem... É assim... Uma coisa que eu queria comentar com vocês, né? Quando a gente tá... Em relação ao salto vertical... Quando a pessoa executa o salto... Quando a pessoa executa o salto... Quando a pessoa executa o salto vertical... É um graco que eu quero mostrar pra vocês... Que é o padrão de movimento... Do salto vertical... Do salto vertical... Do salto vertical... Tá... 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 Tá razoável... Então, olha só... Então, aqui é o seguinte... É daqui a força que você faz... Quando você vai saltar... Tá... Essa é a força que você faz no chão... Quando você faz um salto vertical... Ok... Ok... O que que tá acontecendo, né? Quando você faz o salto vertical... Você tá aqui em pé parado... Né? Então, a força... Ela tá dando aqui... É BW... Body Weight... Né? Peso corporal... Então, a pessoa tá aqui em pé parada... Então, a força que tá acusando na plataforma de força... É um peso... É um peso corporal... Peso corporal dela... Quando ela começa a fazer um movimento... Ou seja... Quando ela começa a descer... Né? A força que vai apresentar a plataforma de força vai diminuir... Por quê? Porque ela tá fazendo uma aceleração pra baixo... Que tá no sentido oposto... Que tá no sentido oposto... A força... Ela vai tá... Vai tá na direção oposta da força de gravidade... Tá... Então, ela vai... Não... Oposta... Vai tá na... Ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela vai... Ela vai... A força... A resultante na força peso... Porque ela vai tá movimentando pra baixo... Porque ela vai tá movimentando pra baixo... Tá... Quando ela estiver movimentando pra baixo... Então, essa força diminui... Né? Até ela voltar... Né? Ela vai diminuir... Né? Ela vai diminuir... Esse ponto aqui embaixo... Né? É o ponto de maior flexão do joelho... A pessoa continua descendo... E aqui, nesse momento... É quando ela para de descer... Quando a pessoa para de descer... É o momento... Onde o peso corporal dela... Né? O peso... O peso marcado na plataforma de força... É igual a novamente... O peso corporal dela... Tá... Então, a força vertical... Fica igual ao peso dela novamente... Então, todo esse trecho aqui... Né? É o trecho de descida da pessoa... Quando ela faz o salto... A segunda fase do contramovimento... É quando ela começa a estender o corpo... Tá? Em geral, ela estende o corpo mais ou menos até aqui... Tá bom? Tá bom? Deixa eu ver... Certo com o som... Certo com o som... Não... Tá dando certo... Então... Ela vai até aqui... Então... O contramovimento vai daqui... Vai até aqui... Como que eu acho esse ponto? Né? Essa aqui... Né? A fase concêntrica do contramovimento... Tá... Quanto mais você tiver... Quanto mais você tiver... Quanto mais você tiver... Essa fase concêntrica... Essa fase concêntrica... Quanto é o movimento... Maior vai ser... Maior vai ser o seu salto... Tá... Porque... Essa... Porque... Essa... Energia mecânica... Um pulso gerado por essa fase... Um pulso gerado por essa fase... Vai acelerar o seu corpo para saltar... Tá? Tá? Olha só aqui... Aqui é interessante que ele está mostrando assim... Olha aqui... Aqui é interessante que ele está mostrando assim... Olha... A curva... Né? CMJP... CMJP... Cilo aqui, né? É o movimento ideal de contramovimento... Duas coisas que te fazem saltar mais para cima... Primeiro... É... O valor da força... Quanto mais alta a força maior... Tem a área desse gráfico. Mas também a área desse gráfico é impulso. Porque a área desse gráfico é impulso. Quanto mais força e mais impulso, você salta mais para cima. Como que você faz para aumentar o impulso e a força? Fazendo contra o movimento. Fazendo contra o movimento. Tá? Fazendo contra o movimento. Tá? Fazendo contra o movimento. Uma coisa que é interessante. Uma coisa que é interessante. É que... Qual que é a origem do contra? O contra... Qual que é a origem do contra? Como que você obtém o contra o movimento? Você faz o contra o movimento com uma fase excêntrica. Anterior à fase concêntrica da ação. Então, essa fase excêntrica... Então, essa fase excêntrica... Ela vai ajudar a pessoa a saltar melhor. Porque, nesse momento... Nesse momento, nessa fase excêntrica... O que vai acontecer? Ela vai... Aumentar... Assim, ela vai... Se você fizer rapidamente... A fase excêntrica... Depois a fase excêntrica... Depois a fase concêntrica... Você vai aproveitar a energia elástica... Que é acumulada pelo alongamento dos músculos. Então, esse contra o movimento... Então, esse contra o movimento... Essa fase do contra o movimento... Vai gerar a energia elástica... Que vai ser acumulada... E vai ser transmitida durante essa fase concêntrica do contra o movimento. Daí faz a pessoa saltar mais. Aqui... Você tira a vantagem... Então, se você fizer treinamento de força... Treinamento de força... Você é capaz... De gerar mais energia mecânica... Durante essa fase do contra o movimento. Outra coisa que é interessante... Esse equilíbrio... Esse equilíbrio... Entre... Fase excêntrica... E fase concêntrica... Ela é determinada... Pelo tamanho da... Da carga excêntrica... Que você vai fazer. Então, se por exemplo... Então, se por exemplo... Aqui... A carga excêntrica... Ela simplesmente está sendo induzida pela pessoa agachar... Mas daí você pode aumentar a carga excêntrica... Dessa fase... Fazendo com que a pessoa caia... Se ela cair de uma certa altura... E aterrissar... E aí... Se der o contra o movimento e saltar... Você vai aumentar a ação excêntrica nessa fase... É o que a gente vai chamar de salto pliométrico... Por que que vai aumentar... O salto pliométrico vai aumentar a carga excêntrica? Porque... Você vai ter que fazer... A carga excêntrica, basicamente... É você desacelerar o corpo que está caindo... Você está agachando... Mas você está agachando de forma controlada... Se você... Está caindo... Além de você estar agachando... Você está tendo que amortecer o impacto... Provocado por uma queda... No caso do salto pliométrico... Você saltou e aterrissou... Saltou e aterrissou... Então, isso vai aumentar a carga excêntrica dessa fase... Só que isso tem um limite... Qual é o limite? O limite é o quanto que você consegue... Amortecer... E transformar esse amortecimento em força para saltar em seguida... Porque, às vezes, você tem que amortecer tanto... Que você não consegue... Encadear um salto logo depois... O quanto que você consegue... Amortecer e saltar depois... É uma coisa treinável... É uma coisa que vai evoluir com treinamento de potência... E por isso que... Então... A evolução que você tem... No salto com o contramovimento... Adiciona com o salto... Com a queda ali... No salto pliométrico... Ele acaba sendo um indicador de desempenho de potência de força muscular... Tá? Tá? Acaba sendo um indicador de desempenho de força muscular... Quando a pessoa faz os saltos... Então, vamos imaginar... Ela faz o deslocamento horizontal dela... O que, essencialmente... O que, essencialmente... Vai fazer ela saltar... Seja mais para cima... Seja mais para frente... Vai ser o quanto que ela vai aproveitar... O embalo da corrida... E o último... E o contramovimento que ela vai fazer na fase de preparação para o salto... Tá? Quando a gente está pensando... Só que... Aí é uma coisa que é interessante... É que no caso do salto... Quando você faz, por exemplo, o salto em distância... Ou no salto triplo... Ou no salto em altura... Nas três modalidades do atletismo... O seu salto vai ter uma diferença desse salto aqui... O que você vai estar fazendo com uma perna só... Né? Você vai fazer só com uma perna só... Mas o mecanismo de funcionamento da curva vai ser o mesmo... Então, você vai... Está correndo com uma perna só... Você vai bater... Nessa batida... Seu corpo vai... Sua perna... Seu joelho vai flexionar... Você vai cair... Você vai gerar esse contramovimento... E aí você vai aproveitar... A extensão do corpo... Você saindo desse contramovimento... Para ele te catapultar para frente... Ou para cima... O que vai determinar... Se você vai para frente ou vai para cima... Vai ser... A gente chama de atitude... Que é a... A postura e a orientação do corpo... Então... Vai ser a posição do tronco... E para onde ele vai estar apontando... Se apontando para cima... Se apontando para diagonal... Isso que vai definir para onde ele vai subir... Vai subir... Aqui nesse artigo... Uma coisa que é interessante... Que ele está falando aqui... Se você faz mais contramovimento... Você solta mais... A forma de você aumentar... E de você aumentar o contramovimento... Então... O que você faz para aumentar o contramovimento? É... O que você faz para aumentar o contramovimento? Aqui eles fizeram duas estratégias diferentes... Eles fizeram o contramovimento... O contramovimento mais lento... E o contramovimento mais rápido... Vocês estão vendo que... O contramovimento mais rápido... Gerou uma força mais alta... Então... Uma estratégia para você aumentar a eficiência do contramovimento... É você fazer o contramovimento rápido... Mas... O problema de você fazer um contramovimento rápido... É você fazer um contramovimento curto... Porque se você fizer um contramovimento curto... Você não vai provocar um grande estiramento dos músculos... Na fase excêntrica... E aí você não vai aproveitar... A fase excêntrica para te empurrar... Porque a questão fundamental... Do contramovimento para fazer o salto... É a fase excêntrica... E aí... Esse princípio... De você aproveitar o contramovimento... Para poder fazer um salto melhor... Vocês na verdade... Podem aplicar para várias coisas no esporte... Tudo que tem contramovimento... Pode se aplicar... A mesma ideia... Onde tem contramovimento no esporte... Arremesso... Quando você faz o arremesso... Essência... Arremesso com o membro superior... Com a mão... Basicamente... O arremesso é o movimento de extensão... Das articulações... Então... Você vai partir de uma posição flexionada... E você vai estender... Mas... Raramente... Raramente... Você não vê... As pessoas fazendo arremesso... Simplesmente... Simplesmente... Fazendo a extensão no movimento... Vocês vão ver... Antes da pessoa fazer o movimento do arremesso... Vocês vão fazer um contramovimento... Vocês vão ver a pessoa... Fazendo a flexão... E depois a extensão... Né? Então... Vocês também estão vendo... Contramovimento... E o princípio é o mesmo... Né? O contramovimento vai estar gerando energia... Vai estar gerando contração excêntrica... E essa contração excêntrica... Vai estar gerando energia... Que vai ser depois usada... Para a fase concêntrica... E aí a lição também é a mesma... Né? Quer dizer que se você fizer um contramovimento... Lento... Você perde desempenho... Então você tem que fazer um contramovimento... Rápido... Só que você tem que fazer um contramovimento... Rápido... Com a maior amplitude possível... Né? Não adianta fazer assim... Rapidinho... Rapidinho... Isso também não vai... Apesar que... Aí é uma coisa que... Seria legal se alguém... Conseguiu te fazer, né? Porque o outro dia eu estava vendo... Aquele filme de Kung Fu... Do Bruce Lee... Que ele tinha... Que ele é conhecido por... Aquele soco de uma polegada... Né? Ele só tem o deslocamento de uma polegada... E ele consegue fazer um baita de um soco... E esse é o tipo de soco... Que você não dá para ver contramovimento... E o cara tem bastante energia... Eu não sei... Eu não sei... Eu precisava estudar para saber como que acontece... Né? Eu nunca procurei artigo para saber... Para ver como que explica esse... One inch punch... Né? Soco de uma polegada... Vocês já viram isso, né? Essa é uma das coisas mais famosas que tem do Bruce Lee... One inch punch... Chute no futebol... Arremesso... Né? Salto... Tudo tem contramovimento... Né? Para aumentar... Né? A força final... Que você vai ter... Vai precisar para executar... Então... Vamos imaginar... Eu quero lançar a bola mais longe... Basicamente... Eu tenho que botar mais força na bola... Eu quero chutar a bola com... Mais longe... Com mais potência... Né? Quer dizer... Com mais força e velocidade... Tem que chutar... A força na bola tem que ser maior... Quero chutar mais alto... Força maior... Força maior... Né? Então... Todos esses elementos têm a mesma coisa em comum... Que é... Terminar o movimento fazendo a maior força possível... Né? E terminar o movimento fazendo a maior força possível... Envolve fazer contramovimento... Tá? Tá? Vamos dar um intervalinho... Pessoal... Né? Vamos dar um intervalinho... E aí a gente retoma... Deixa eu ver... Vai fazer... Vai ser quatro horas agora... Quinze minutos e a gente volta... Tá bom? Tá bom? E a gente continua falando sobre esporte... Eu vou só aqui... Começa a separar o material para vocês... Tchau, tchau, tchau... Professor? Oi... 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 Eu sou da Ladinha... Fala, Ladinha... Fala, Ladinha... Professor, deixa eu fazer uma pergunta... em relação ao salto contra movimento o trabalho de pliometria tem como fazer uma estimativa levando em consideração a massa do indivíduo estatura e tudo mais para poder estimar uma altura que seria ideal para ele ter um melhor aproveitamento pensando na altura de um salto ou isso não é possível a prática em si para você fazer a estimativa a estimativa é assim porque a relação do estímulo excêntrico do salto triométrico ele é proporcional à altura mas ele é proporcional à altura da seguinte forma se você começa de alturas mais baixas e a pessoa cai e salta a altura do salto vai ser pequena então se você for aumentando gradativamente a altura a altura do salto da queda a altura do salto vai ser maior só que só que depois de um certo valor de altura a pessoa para de aumentar ao salto e começa a diminuir tem um limite ali né então assim essa curva ela tem um comportamento de uma parábola para baixo então você tem que fazer a pessoa saltar de diferentes alturas e medir a altura que ela faz depois e aí você vai desenhar essa curva e aí você vai achar a altura ótima dela achar o ótimo dela então seria a prática mesmo né faz a queda vê o salto faz a queda vê o salto a hora de começar a entrar em declínio o seu ótimo é x valor x altura sim ah legal é assim que é nada é assim que acho é Obrigado. 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 Pessoal, daqui, essa é a final. Pessoal, daqui, essa é a final. Olímpica. Olímpica. Do boat. Dos cem metros. Rasos. Rasos. Será que vocês conseguem explicar o que ele ganhou? Eu vou passar o vídeo. E aí, como que a gente explica a vitória do Bolt? Vocês têm alguma ideia? Para a gente explicar. O desempenho de um atleta. Deixa eu ver aqui. Largura da passada. Por quanto tempo ele consegue manter a velocidade máxima? Tem algumas coisas curiosas. Tem algumas coisas curiosas, né? Olha só. Eu vou... Deixa eu mostrar para vocês aqui a foto. A foto de chegada. A foto de chegada dele, né? A foto de chegada. Ó. Essa é a foto de chegada. Essa é a foto de chegada. Na hora que ele... Passou, né? Passou, né? Chegou aos 100 metros. Não é? Quer dizer... É impressionante, né? É impressionante a distância. Quer dizer, ele tem um corpo de frente, né? Na frente dos outros. Um corpo na frente dos outros. Isso é impressionante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver esse da praia. Vamos ver qual que é o padrão de corrida dele. Mas... Vamos ver se esse daqui... Vamos ver se происходит aqui. Essa é a foto. Vamos ver com o padrão deonna несole tricks. É ver se o padrão deow wama. Vamos ver, também? Vamos ver se essa foto da manutenção. Vamos ver que o padrão está Hotel Internet. Vamos ver alguma coisa jáailamos. Vamos ver. Vamos ver seee jáабот façadinha. Vamos ver aqui antes ou ver. Vamos ver. Esses são os dados. Esses são os dados da final. Tempo de reação. E o tempo da prova. Está vendo que ele terminou a prova? 80 décimos mais rápido. Que o segundo colocado. 80 décimos mais rápido que o segundo colocado. Vamos ver. Olha só. O tempo de reação mais curto. Foi esse aqui. Simbiniacani. Quase 30 milissegundos. 27 milissegundos. Mais rápido que o Bolt. O Gatlin. Saiu mais rápido que o Bolt. Olha só. A diferença aqui é as 3 milissegundos. Aqui foi nó. Só que a diferença deles aqui é 30. Não, 30 não é. É 80 milissegundos. 80 milissegundos. Olha só que interessante. Quer dizer que... O Akane... O Akane é o primeiro a sair. É o primeiro a sair. Quando ele sai... Quando ele sai... Quando o Akane sai... Vamos fazer uma coisa aqui também. Uma coisa que é importante. Sim, o tempo de reação dele foi um dos piores. O tempo de reação dele foi um dos piores. Bolt não é famoso. Não foi famoso por ter um tempo de reação muito bom. Espera aí, espera aí. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou... Vamos fazer uma coisa importante. Vamos carregar o vídeo do Bolt aqui no Kinovair. Para a gente poder trabalhar ele com câmera lenta. Na verdade, aqui, isso foi até... Essa... Deixa eu abrir aqui o arquivo dele para a gente poder acompanhar na câmera lenta e poder observar os detalhes do Bolt. Vamos lançando as hipóteses, né? Manteve velocidade alta por mais tempo. Teve uma passada maior. Que mais? O joelho mais estendido. Vamos tentar... Vamos tentar já achar algumas explicações para o desempenho do Bolt na competição. Isso, na verdade, foi até um... Isso foi a Nádia, quando fez o TCC comigo. O TCC dela foi analisar o desempenho do Bolt. A gente fez a biomecânica da corrida do Bolt. Pena que não vai ter isso de novo, né? Porque o Bolt não vai competir. Esse vídeo aqui que eu tenho é só daquele que eu estava contando para vocês na semana passada, né? Que a gente, quando fez a análise dos Jogos Olímpicos, das modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos. Estou aqui carregando o vídeo no Kinovéia. Esse foi o programa que a gente usou para analisar várias modalidades. É uma coisa que a gente teria feito bastante se tivesse aula lá na IASH, na sala de computadores. Você vê que realmente a saída dele é pior, ó. Olha, ele está atrás de todo mundo, mas ele começa a passar. Começa a passar, começa a passar, né? E o final da prova termina no primeiro lugar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz para analisar... Vai de novo, tenta de novo. Vou atender muito mais devagar, porque eu coloquei em câmera lenta. Olá, olá, né? Estou avançando quadro a quadro. Reparem aqui, ó. Reparem que aqui o relógio está mudando. Estou andando quadro a quadro. O que teve o melhor tempo de reação... É o que está na raia 5. Não, peraí. É o 5 que está na raia 3. Tá? Então, vamos ver. Ok, tudo bom estar com a mão. Então, reparem que vamos ver lá, né? A melhor saída. Está levantando, levantando... Levantando, ó. Por enquanto, por enquanto, está... Esse daqui ainda está com a mão no chão, né? Os outros já estão começando a tirar a mão. Esse daqui já não está mais com as mãos no chão. Esse daqui também não. Esse também não. Estou vendo que, ó, o bolt ainda está com os pés. Esse daqui também ainda está com os pés. Está saindo, ó. E daqui já está... Também aqui, daqui já está... Esse daqui já está avançando... O joelho já está avançando para a frente do corpo. Vamos ver quem coloca o pé primeiro. Quem coloca... Daqui já completou a primeira passada. Né? Feito a saída, já deu... Começou o... Colocou o pé no... Não, ele daqui também está colocando o pé no chão. Colocou. Agora o bolt colocou. Então, uma coisa que a gente faz para analisar, né? A gente faz para analisar. É o tempo que a pessoa permanece com o pé no chão. O tempo que a pessoa permanece com o pé no chão. Isso é uma das coisas que a gente analisa quando vai estudar na corrida de 100 metros. Então, vamos, por exemplo... Vamos pegar o próximo passo do bolt. Tandando, tandando, tandando... Pronto, custou. Então, olha lá no relógio. Né? 12,91. Soltou. Soltou. 13,07. Então, ele demorou... Cento e sessenta milissegundos. Cento e sessenta milissegundos. Né? De tempo de contato. Vamos ver, ó. Agora ele está na fase de voo. Encostou. Outro pé. 14. Saiu. Saiu. 31. Né? Então, deu cento e setenta. Vamos pegar um... Vamos pegar algum outro atleta aleatoriamente, porque a gente não vai ter tempo de analisar todos esses daqui. Mas vamos... Vamos andar um pouco para frente. Vamos pegar um... O que teve melhor tempo de reação. Vamos lá ver. Vai, 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 vai. Custou. Sessenta e um. Saiu. Sessenta e um. Sessenta e um. Sessenta e um. Sessenta e um. Treze. Sessenta e trinta. É isso mesmo? Vamos ver outro aqui. Vamos ver outro aqui. Encostou. Sessenta e um. Sessenta e um. Saiu. Saiu. Oitenta e um. Oitenta e um. Vinte. Outra coisa que a gente conta, além do tempo de contato, né? É o número de passos que o atleta dá, né? Durante a prova. Durante a prova. Tá bom? Tá bom? Vamos fazer isso com o Bolt. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Ó. Ó. É... Conta pra gente, vamos olhar os três primeiros. Tá bom? Os três primeiros. Então, os três primeiros. Então, tá na... Na raia seis, quatro e sete. Tá? Raia seis, quatro e sete. Um, dois. Um, dois, três. É, um não tem ninguém, né? Um não tem ninguém. Dois, três. Quatro. Quatro, cinco, seis. Então, é este, seis e sete. São esses dois. São esses dois e esse... E esse daqui. E esse daqui. Tá. Tá. Então, vamos contar. Vamos contar. Tá? Vamos contar. Vamos contar. Olha só. Olha só. A altura também é importante. A altura também é importante, sim. Vamos lá. Estão levantando. Estão levantando. Prepararem suas marcas. Saíram. 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 1, 1, 1, 1, 1. Dois Um Um Dois 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 Três Dois Dois Três Quatro 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 Cinco 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 Estou confundindo demais Vai demorar muito Vamos ficar só no Bolt Vai demorar muito se a gente for fazendo tudo isso Deixa eu voltar aqui o Bolt Vamos contar só o Bolt O resto eu tenho Depois eu conto pra vocês os outros Eu sei quanto que foram os outros Acho que vai confundir tudo Acho que vai confundir tudo Daladir É que eu sei quanto que são Quanto foram os passos de todos Mas vamos lá Mas vamos lá Ó Duas marcas Duas marcas Preparar Saíram Bolt Um Dois Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Seis Sete Sete Oito Nove Dez Dez Onze Onze Doze Treze Treze Quatorze Quinze Seis Seis Sete Dezoito Dezoito Dezenove Vinte Vinte e dois Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro Cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Dez Dez Tent� Veinte e um Vinte e dois Treze Tenta e quatro Veinte e cinco Seis Tent 對不對 Vinte e sete Veinte e oito Tentanete Quarenta Quarenta e um Vinte e um passos vamos contar o azulão lá assim foi mais rápido muito mais rápido duas marcas duas marcas agora o azulão azulão um, dois, três quatro, cinco seis sete nove, dez nove, dez dez doze 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 seis dezessete oito dezenove vinte um dois de três cinco seis sete oito nove trinta 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 trinta